E a gente tá num problema aqui. Ó, é só uma porta ranger, não tem nada de mais, não tem... Não tem nada, só tem uma boneca. Eu já tenho um bebê. Não é barata! Mano, eu não vou me mexer. Ai, que susto, Rafa. Sai, que cabra. Que que é isso? Tá travando essa bosta. Ela encostou em mim e pegou a boneca. Ai, eu ouvi a risada. Eu vou peidar em alguém. Pega o meu bebê, pega o meu bebê, pega o meu bebê, pega o meu bebê. Pega o meu bebê. Ela veio e roubou o meu bebê. Se é pra travar, vamos travar com isso. Não, não, não. Entra no meu banheiro, eu vejo isso. Caracas atrás de você. Caramba. 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 Tá todo mundo com boneca. Ai, que susto. A gente tá aqui em cima. Ai, que susto essa lá... Ai, que barulho, alguém já... Meu Deus. Não abram essa porta, tá? Por quê? Porque senão ela entra. Ela vai abrir. Essa ela não abre, essa ela não abre. Fecha a porta. Fecha a porta, burro. Aaaaaaah! 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 Eu tô vendo ela, ela tá calma, ela tá calma. Pera, é só as bonequinhas que andam? A gente tem que achar tudo. Mano, o timing dessa donation com a boneca andando foi muito bom, velho. Ai, ela ficou puta! Ai, a porta fechando sozinha! Aaaaaaah! 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 Não ruim, tem madeira? Ne ajuda! Ai, é um boneca mesmo, é pra pegar ela, Renan! Pera aí, pera aí, pera aí... Parece aquele meio cringão, não. Aaaaaah! Ai, desculpa! Eu tô mais... Aaaaaah! O quê? Ai, que susto, porra! Ai, que susto essa parede mijada! Aaaaaah! Ai, que susto! Renan! Oi, gente! AAAAAH! Eu tô suave, eu tô de barra! Oi, tia, tudo bem? Como é que você tá, tia? Beleza? Vem, vem desgrava... Vem, ô, UDI! Se você estiver brava... Fecha essa... Olha aí! AAAAAH! Que boca, igual isso, cara! Que... Ai, eu tô sentindo uma leve calcutação aqui no meu cérebro. Cadê? Ô, Rafa, já que você pegou a chave do Sóton aquela vez? É... Ah... Ah, tá, você tá aqui. AAAAAH! Tá, então bora aqui, mano. AAAAAH! Ficou brava! AAAAAH! 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 Para de me seguir sua desgraçada, fedorenta. AAAAAH! 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 Então, eu peguei a branca... TINHA MAIS UMA BRANCA! Aquela tá muito rápida, velho. AAAAAH! 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 Eu vou entrar no Guinness. Que isso, mano? Eu vou entrar no Guinness aqui. Eu não tô entendendo nada. Um beijo. Falou, galera. Até mais. E tchau. Fui.